O ventandista caga o pai do velho É Paulo André, é Paulo André e Samuel Aqui já virou o céu, você pode acreditar Com essa banda eu tô com a cama e seu rio Ai meu Deus, ai Maria, eu tô do lado de lá Eu tô aqui porque é a tia de Jesus Foi ele que morreu da cruz pra vida te entregar E hoje ele salva, grita, dá um pulo pra cima pra comemorar O altar da fubecante está queimando meus pés Parece que eu tô num monte, que um dia foi mais exérgio O altar da fubecante está queimando meus pés Parece que eu tô num monte, que um dia foi mais exérgio Tô revestido, tô cansado, tô liberto Só não dá pra ficar quieto hoje aqui nesse lugar Tem muito fogo, muita glória, muito um céu Praza viva do altar, invade o meu coração Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder, é ozão Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder, é ozão O altar da fubecante está queimando meus pés Parece que eu tô num monte, que um dia foi mais exérgio O altar da fubecante está queimando meus pés Vai terminar, vai terminar Ano que vem eu vou voltar aqui de novo Eu acredito que eu não corro Eu vou até pra arrebentar A gente vem com a menina missionária E se tiver chovendo a coisa vai melhorar Porque aqui a gente tá no Piauí Jesus manda as coisas